Música De um lado, os sindicatos e a federação que representam os funcionários da empresa de tecnologia e informação da Previdência Social. Eles pedem aumento real de 4,5% além de reajuste no auxílio alimentação. Do outro, a data breve, que alega a falta de condições para atender ao pedido. Segundo o presidente da empresa, de 2006 para cá, a folha de pagamento dobrou de valor e o aumento no quadro de pessoal foi só de 20%. A proposta então é de reajuste de 5,1% índice medido pelo IPCA sobre o salário, o auxílio alimentação e adicional de atividade. Mais 2% de aumento real sobre o salário e o benefício da alimentação já concedido. Considero que a proposta da empresa é boa. Depois de muita conversa, o acordo foi firmado. Os funcionários da data breve vão receber reajuste de 5,1%, índice da inflação, retroativo a 1º de maio deste ano, sobre os salários, vale alimentação e adicional de atividade. E aumento real de 2%, já concedido em 1º de julho deste ano, também retroativo a 1º de maio. A ministra que mediou a audiência foi fundamental para que não fosse nenhum acordo que a gente deseja e com certeza não era o acordo que a data breve estava esperando. Mas tenho certeza que na mediação foi melhor para as duas partes. O ideal mesmo é celebrar o acordo antes até mesmo de vir para a justiça. Mas à medida que há algum nível de impasse criado, resolver numa audiência de conciliação é extremamente ventajoso.